Esse documentário mostra uma realidade de despertar o verdadeiro amor no coração de cada um de nós. Ele mostra os caminhos de Jesus, ele mostra o despertar, ele mostra Jesus renascendo. Achei muito bom, principalmente a questão do fato de se colocar um Jesus não místico. Ver os lugares por onde ele passou, os ensinamentos que estão sendo transmitidos nesse filme pelo doutor Adão, pelo doutor Severino. O enfoque em Jesus faz a gente se emocionar muito. E o mundo está precisando de Jesus, de falar de Jesus. As pessoas devem assistir por conta de conhecer Jesus dentro da sua essência. É aquele Jesus que a maioria das pessoas não conhece. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem descontos exclusivos. Amigos da Boa Nova Obrigado.